Olá a todos que nos acompanham nas redes sociais ou pela Rádio 9 de Julho no aplicativo e site de nossa rádio ou pelo rádio pelo AM1600. Vamos para mais uma entrevista muito especial. O ano de 2024 marca os 60 anos de mobilização da campanha da fraternidade em todo o Brasil. Inspirada na encíclica do Papa Francisco, a Fraternitude, o tema escolhido para a campanha da fraternidade este ano é a fraternidade e a amizade social e com o lema do Evangelho de Mateus, Vós sois todos irmãos e irmãs. Por isso hoje nós vamos conversar sobre este tema que mobiliza as comunidades de todo o país com o secretário executivo de campanhas da CNBB, o padre Jean-Paul Hansen. Olá padre, bem-vindo à Rádio 9 de Julho. Muito obrigado, a minha saudação a você e a todos os rádio ouvintes ou aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, site, aplicativo, de qualquer forma participam dessa conversa. Padre, a campanha da fraternidade, para a gente iniciar esse bate-papo, é um modo de viver a campanha da fraternidade, é um modo brasileiro de viver, aliás, a quaresma, esse período tão importante na igreja. Essa é uma prática que ganhou as comunidades, a campanha da fraternidade, e tem gerado fruto há 60 anos. O senhor pode comentar um pouco para a gente sobre isso? Isso, a campanha da fraternidade nasceu no Rio Grande do Norte, em 1962, já em 1963, se espalhou por todo o Nordeste, e em dezembro de 1963, uma carta de Dom Helder Câmara, então secretário-geral da CNBB, propôs ao episcopado de todo o Brasil que, na quaresma de 1964, se realizasse pela primeira vez em âmbito nacional a campanha da fraternidade. A proposta de Dom Helder ganhou a adesão de grande número dos bispos do Brasil, das dioceses do Brasil, que realizaram, então, há 60 anos, em 1964, a primeira edição nacional da campanha da fraternidade. Desde o início, a campanha da fraternidade foi concebida como uma campanha quaresmal, como um projeto de evangelização e conversão, e por isso situado no tempo da quaresma. É um modo brasileiro, como você bem disse, e como o Dom Joel Portela, ex-secretário-geral da CNBB, dizia na introdução do texto básico do ano passado, a campanha da fraternidade é um modo brasileiro de viver a quaresma. Falando, então, sobre a escolha do tema deste ano, o senhor pode dizer para a gente, as motivações da escolha desse tema, a gente sabe que tem toda uma preparação, é um colegiado que define, e esse ano o tema é a fraternidade e a amizade social. Exatamente. Os temas da campanha da fraternidade, o lema da campanha da fraternidade, os objetivos geral e específicos, são escolhidos sempre dois anos antes. Portanto, foi no início de 2022 que o Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB, formados aí por duas dezenas de bispos, presidentes das diversas comissões e a própria presidência da conferência, escolheram esse tema, lema e objetivos para a campanha da fraternidade de 2024. Nós tínhamos em mente, naquela ocasião, que eram os 60 anos da campanha da fraternidade em âmbito nacional, e os bispos queriam um tema ligado ao magistério do Papa Francisco e que respondesse a uma necessidade de unidade, de cura das relações das pessoas na nossa sociedade brasileira, mas como está expresso no objetivo geral, também de paz entre os povos. Naquela altura, ainda não se falava de guerra da Rússia contra a Ucrânia, nem de Israel contra o Hamas, nem agora do Irã atacando mais um dos seus vizinhos, mas nós já sabíamos que existem em todo o mundo mais de 30 focos de guerra quando a expressão do Papa Francisco vivemos a Terceira Guerra Mundial em pedaços e precisamos redescobrir através da conversão, da reconciliação, temas tão caros ao tempo da quaresma que nós podemos viver a paz desde que nós nos reconheçamos como irmãos e irmãs. Realmente é um tema bastante desafiante, e o Papa Francisco sempre atento aos sinais dos tempos, quando ele lança a Fratelli Tutti, Todos Somos Irmãos, agora recentemente também, a Laudate Deum também que toca nessa questão da casa comum, que vivemos em comunidade, que todas as pessoas precisam viver como irmãos e se reconhecerem como irmãos. Aí eu gostaria que o senhor falasse de alguns elementos aí da Fratelli Tutti que estão inspirando a campanha da fraternidade deste ano. Essa proposta do Papa Francisco na Fratelli Tutti, onde ele começa elencando os sinais de um mundo dividido, depois propõe a fraternidade como a solução, um remédio para esse mundo dividido, a partir do exemplo do bom samaritano, que é o próprio Jesus quem cura as feridas da humanidade, nós então fazemos esse percurso na campanha da fraternidade. O texto base elaborado no tradicional método pastoral da igreja no Brasil e na América Latina e sobretudo da ação católica do mundo, ver, iluminar e agir, faz esse percurso, ver as realidades desafiadoras do nosso mundo. Nós vivemos numa sociedade adoecida, numa sociedade que divide, que polariza, que nos impede de olhar para o outro com esse olhar fraterno. Nós temos o mesmo pai, somos irmãos, nós vivemos numa mesma casa comum, somos irmãos, mas não conseguimos olhar para o outro como irmãos. Olhamos para o outro, para o diferente, para o divergente, para o oponente, sempre como inimigos, com o desejo com o desejo de matá-lo, com o desejo de eliminá-lo, já que ele não nos agrada. Mas a palavra de Deus nos resgata desta lógica fratricida, desta lógica de irmãos que querem matar irmãos e nos propõe uma lógica redentora, uma lógica de irmãos que se entreajudam, de irmãos que se resgatam, de irmãos que se salvam, porque Deus se fez nosso irmão para nos salvar. Então, é preciso agir, é preciso tomar iniciativas de atitudes concretas no nível da pessoa, da comunidade e da sociedade para que nós nos livremos desse vírus do fratricídio, nos deixemos curar pela palavra de Deus e nos tornemos mais uma vez, novamente, irmãos e irmãs de toda a criatura. Nós estamos conversando com o padre Jean-Paul Hansen, secretário executivo de campanhas da CNBB, conversando aqui sobre a campanha da fraternidade 2024. Padre, essa posição, essa postura, que é uma marca do magistério do Papa Francisco, pelo bem da coletividade, é, em certo sentido, contrária a uma postura individualista, que é uma marca do tempo em que a gente vive, né, de se olhar somente para o eu ou para o meu grupo ou só para a minha sociedade ou para o meu país, não é? O senhor observa bastante isso? Exatamente. No texto base está dito que aquilo que foi uma grande conquista da humanidade, a individualidade, a subjetividade, conquistas recentes, relativamente, da humanidade, se tornaram nosso ponto frágil. Nós descobrimos a individualidade, a subjetividade, mas nos tornamos individualistas, na verdade, hiper-individualistas. Estamos tão cheios de nós mesmos que não conseguimos acolher o outro dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa tenda. como vai dizer o texto base. Por isso, a proposta do Agir é alargar o espaço da tenda, da tenda pessoal, da tenda comunitária, da tenda social, acolhendo a todos como irmãos e irmãs. O hiper-individualismo é a causa principal desta aversão ao outro que nós experimentamos na nossa sociedade atual. e você tem toda a razão ao dizer que o Papa Francisco é aquele líder mundial que olha para a nossa realidade mundial e não tem medo de apontar as crises, as enfermidades, mas não só. Apontar a saída, apontar o remédio. Perfeito. Padre, a gente sabe que a campanha da fraternidade acaba reverberando durante todo o ano, vai para além do tempo da quaresma e aí motivam diversos encontros, eventos, ações da igreja. E a gente está justamente no ano eleitoral, em que as paixões, que a política também é uma paixão, está a flor da pele, então assim, a gente observa mais nas redes sociais, a polarização, os desgastes de pontos de vistas contrários, não é? A campanha da fraternidade tem muito a dizer nesse sentido também, não é? Da pacificação do momento eleitoral. Exatamente. E a campanha da fraternidade chega às nossas comunidades antes da campanha eleitoral, no tempo da quaresma. Você tem razão ao dizer que ela se expande. Eu digo sempre, a campanha da fraternidade tem duas aberturas na quarta-feira de cinzas na sede da CNBB em Brasília e no primeiro domingo da quaresma no Santuário Nacional de Aparecida. Mas não tem encerramento, porque ela nunca acaba. Enquanto o desafio permanece na vida da igreja, permanece viva e atuante aquela campanha da fraternidade. E essa campanha será muito bem-vinda no tempo das campanhas eleitorais para os nossos governos municipais. Pois muitas relações se desgastam durante estas campanhas. E a campanha da fraternidade desse ano quer prevenir, quer ser uma medicina preventiva. vamos nos conscientizar antes de nos dividir que somos irmãos e irmãs, para que as paixões não nos dividam, mas nos levem à construção do bem coletivo tão proposto e reafirmado pelo Papa Francisco. E, padre, o que o senhor pode dizer para a gente em relação a orientações? De que forma que as dioceses, paróquias e grupos podem contribuir para desenvolver esse tema da campanha da fraternidade? A gente tem o texto base, que está disponível, inclusive online, para quem deseja adquirir. Eu acho que o texto base é o início, não é? Mas o que o senhor poderia dar de orientações para desenvolver e trabalhar bem essas temáticas? A primeira orientação é abraçar a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é uma riqueza da igreja no Brasil que nós devemos abraçar com todo carinho, sem medo de estar fazendo algum mal ao tempo da quaresma. Não é mesmo o caso. Se fosse isso em 60 anos, a própria igreja já o teria modificado. Mas abraçar a campanha da fraternidade. Você tem razão que o texto base é a reflexão fundamental. Mas aí, na contracapa do texto base, você tem um elenco de mais de 20 subsídios que foram preparados para a realização da campanha nas paróquias e comunidades. Os 19 regionais da CNBB realizaram, ainda em 2023, seus seminários regionais para a formação dos agentes da campanha da fraternidade. Agora, nós estamos acompanhando a realização dessa preparação, dessa formação nas dioceses. E o passo seguinte é realizá-lo nas paróquias e comunidades. mas nas paróquias e comunidades, a campanha da fraternidade chega por meio do subsídio para a catequese, por meio da via sacra e via lutes da campanha da fraternidade, por meio do retiro popular quaresmal, da adoração eucarística, esse ano do terço da amizade social, o subsídio novo que nós produzimos esse ano, mas também nas escolas com o CF na escola, CF na universidade, jovens na CF para os grupos de jovens, CF em família, um subsídio para ser rezado dentro de casa em cada família uma vez por semana durante a quaresma, todos esses subsídios estão disponíveis na loja virtual das edições CNBB e em todas as boas e verdadeiramente católicas livrarias do Brasil. Se você não tem acesso a uma livraria física, acesse edições CNBB sem cedilha e sem dil edições cnbb ponto com ponto br e você vai ter ali a aba campanha da fraternidade onde você tem todo o material disponível para ser adquirido. Encerrando a campanha da fraternidade, a gente não pode deixar de falar desse gesto tão importante que é um gesto concreto de conversão quaresmal que é a coleta da campanha. O senhor pode dizer os objetivos dessa coleta para onde os recursos são destinados? A coleta nacional da solidariedade é realizada no Domingo de Ramos em todas as comunidades católicas do Brasil. Essa coleta gera dois fundos. 60% do montante arrecadado fica na própria diocese e forma o fundo diocesano de solidariedade. E 40% do montante arrecadado vai para CNBB nacional onde se forma o fundo nacional de solidariedade. No próximo dia 1º de abril o Fundo Nacional de Solidariedade publicará o seu edital anual para que a partir das orientações do edital que estarão disponíveis que estará disponível nas redes sociais e no site da CNBB as entidades as organizações inscrevam seus projetos para concorrer aos recursos do Fundo Nacional de Solidariedade. A partir dos projetos inscritos o Conselho Gestor administra 100% dos recursos destinando-os a esses projetos sociais que se inscrevem anualmente. Em 2023 com um montante de mais de 6 milhões de reais nós conseguimos ajudar 279 projetos sociais em todo o Brasil de norte a sul leste a oeste em todos os 19 regionais da CNBB. Com um pouquinho de cada um com a oferta de cada um lá na sua comunidade nós conseguimos esse grande mutirão que fez solidariedade e caridade a 279 organizações sociais eclesiais diversos tipos de obras sociais de todo o Brasil. Eu quero agradecer a participação aqui do Padre Jean Paul Hansen secretário executivo de campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que falou sobre a campanha da fraternidade deste ano. Padre Jean muito obrigada parabéns pelo desenvolvimento desse trabalho por nos atender aí com tanto tempo e o senhor pode deixar sua palavra final aqui aos ouvintes e internautas da Rádio 9 de Julho. Muito obrigado a você muito obrigado a Rádio 9 de Julho por esse espaço para comunicar a campanha da fraternidade. Eu desejo que os nossos internautas os nossos rádio ouvintes após essa nossa conversa sincera e transparente abracem com amor com devoção a campanha da fraternidade para vivê-la como um projeto não só de conversão individual mas de conversão individual pessoal comunitária e social rumo ao projeto de Deus que cada um de nós e todos nós vivamos uma abençoada e santa quaresma com a campanha da fraternidade. pois somos todos irmãos e irmãs e é assim que nós devemos viver segundo o projeto de Deus. e é assim que nós devemos